e botar a galera do canal agora a gente veio buscar um garrote meu prêmio comprou aqui ó eu cheguei aqui as coisas do norte do nordeste legal pode ir para o puxado fazer tempo que eu tenho visto a porteirinha dessa ó a porteirinha você empurra os pau fecha quando puxa abre ok ok A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA